Pessoal, tudo bem? Vocês que me acompanham aí no meu canal no YouTube, eu estou aqui no leito desse rio aqui. Esse rio é um rio que ele só passa água quando chove, né? Ele nasce em uma serra que tem aqui em cima. Ele nasce na serra e vai aí mundo afora, né? Até desembocar lá no Vazabarris, né? Vai aí por esse mundão afora. E aqui, eu adoro vir aqui para ficar olhando essas árvores. Dá a impressão que você está na Amazônia. Você vai ver o tamanho das árvores que tem aqui. Eu tenho aqui ao fundo um pé de baraúna ali no fundo e aqui um pé de craíba, certo? E tem vários outros ali aqui no leito do rio que eu vou fazer questão de mostrar para vocês. Me acompanha aí no meu canal no YouTube, se inscreva. E eu tenho vários outros vídeos falando sobre a natureza e outros, bastante outros assuntos, né? Que você pode achar interessante. Aqui, ó, uma outra árvore enorme, uma craíba. E aqui outros, outras árvores de porte menor, como é o pau da rata. Mas você vê aqui no leito do rio, eles são, é diferente, né? Dos outros, porque aqui eles têm mais possibilidade de crescer. E por falar nisso, aqui nessa craíba tem uma abelha, né? Eu estou me arriscando muito aqui, mas eu vou tentar encostar aqui para ver essa abelha, porque eu não me preparei com o repelente. Mas eu vou ver. E essa abelha não é uma italiana, não. Não sei que abelha é essa, acho que é um saranho. E eles já me perceberam aqui, já estão em cima de mim. E, para informação de todos, estou caindo fora. Olha, é perigoso ele entrar em algum orifício, né? Porque o ouvido, ou coisa assim. Porque, na verdade, essa abelha, ela não tem ferrão. Ela só embucha no cabelo, é uma confusão monstra. Eles me perseguiram aqui. Mas eu estou, digamos assim, quase acostumado. Mas essa abelha, ela não tem ferrão, não. Então, aqui, ó, outras árvores aqui, outros pés de craíba, né? E aqui, bem no pé dessa craíba, tem um poço, um poço d'água, certo? Falar em poço d'água, eu vou mostrar outros ali na frente. Aqui tem esse poço d'água aqui. Aqui os animais vêm beber água, se dá para ver que tem, né? Os animais já andaram por aqui bebendo água. As vacas, as cabras, as ovelhas do sertanejo que moram aqui na região, que são donos dessas propriedades que criam aqui os animais. Opa! Aqui, ó, tem outras craíbas aqui, outras árvores, né? Essa aqui é um pouco menorzinha, mas ali eu vou te mostrar uma bem grandona. Que árvore maravilhosa, né? Essa é a craíba. Nossa craíba é uma madeira muito especial, uma madeira muito boa. Cortaram muitas, né? Tem algumas aqui até que já foram cortadas e se criaram novamente. Porque isso é uma madeira muito boa, a craíba. Mas, graças a Deus, ainda tem essas aqui. É muito bonita. Parece que você está na Amazônia vendo umas árvores dessa grossura. Deixa eu chegar bem pertinho dessa aqui para você ter ideia do tamanho que ela é. Olha só. Olha essa árvore aqui, ó. Você vê? Dá para ver, ó. Dá para você sentir o tamanho que é. Eu vou medir aqui em palmos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Cinco palmos meus seria já um metro, né? Ela tem mais de um metro. Então, ela tem aqui, assim, em diâmetro, os dois metros, né? Beleza, né? Árvore maravilhosa. Essa é uma... A gente fala que é um pé de craíba. Olha a monstra aí. Beleza. Só para mais uma vez situar você, eu quero dizer que eu estou no leito de um rio, né? Aqui no município de Canudos. Então, eu estou aqui no sítio Tomás, né? Aqui onde eu estou, nesse rio aqui, é o sítio Tomás que faz divisão com a fazenda Joá, o povoado de Joá, fazenda Sussuarana. Esse rio aqui, ele divide. Ele nasce lá em cima, na serra, numa serra que tem aqui em cima, e aí vai aí, vai aí. Eu acho que ele vai sair no vaso abarris que alimenta o açude do Cocorobó. Eu não tenho certeza absoluta disso, sei que ele desce aí para essas bandas, né? Mas, depois no comentário, o pessoal da região deve comentar aí, eu até peço, e aí ele pode falar sobre isso, aqui no leito, desse rio que não tem água, porque aqui só passa água quando chove. Mas não se engane não, viu? Ele passa aqui, entendeu? Aqui na copa dessas árvores aqui. É um rio violento quando chove. Eu já tive a oportunidade de ver aqui outra árvore maravilhosa, outra craíba, certo? Vamos se aproximando aqui. Essa é uma árvore bastante grande também, né? É mesmo? Que sombra maravilhosa. E vocês podem ver ali, ó. Ali ao fundo tem umas pedras. Isso aqui eu já tive a oportunidade de vir aqui quando está chovendo. E você imagina a água passando aqui, aqui outra craíba. A água passando aqui por essas pedras, certo? E a gente obviamente com muito cuidado a gente vem tomar banho aqui. Nossa, isso aqui. Meu Deus do céu. Estive aqui uma vez com o meu cunhado, o Catarino. O Catarino é o Catarino Vila Nova, que é sanfoneiro. E eu tive uma vez com ele aqui. Estava correndo água aqui nessas pedras. Nossa, que banho maravilhoso. Isso aqui, meu amigo, é o turismo sustentável, né? Esse é o turismo que eu gosto de fazer. Esse é o Brasil que eu quero, viu? Esse é o Brasil que eu gosto. Esse é o meu sertão, Canudos. Sertão da Bahia. Que maravilha, né? Que maravilha. Que orgulho, né? O meu pedacinho do coração aqui nessa terra maravilhosa. Imagina a água passando aqui nessas pedras. O barulho que faz. O barulho que faz a água. Que coisa mais linda. Você pode ver que as pedras elas estão lisinhas, sabe? De tanto a água passar. Que dá pra você imaginar. A maravilha que é. Gostaria muito que tivesse chovido, por exemplo, essa noite. Se tivesse chovido, agora são por volta de nove horas da manhã. Tivesse chovido, estaria passando água. Estaria a coisa mais linda. Ainda se Deus quiser, venham aqui fazer um vídeo quando tiver chovido. chovido pra ver isso aqui. Que coisa mais linda que fica isso daqui. Que coisa maravilhosa. Por falar nisso, eu estava vindo aqui e não deu pra pegar, não deu pra filmar. Mas tinha algumas algumas caças aqui que eu não sei se era pré-ar, se era mocó, se era cutia. Eu sei que eles fugiram, não deu tempo filmar. Deixa eu te falar sobre uma coisa. Você vê aqui no leito desse rio, essa areia aqui é o que a gente chama na construção de areia lavada. Esse rio aqui, aqui nós estamos a uns cinquenta, sessenta quilômetros da cidade de Euclides da Cunha. A cidade de Euclides da Cunha, pelo menos cinquenta, sessenta, setenta por cento da cidade que hoje tem, na cidade deve ter aí por volta de uns quarenta mil habitantes. O município todo tem quase setenta mil habitantes, são sessenta e tantos mil habitantes. Na cidade, eu não sei quanto que é, mas deve ter pelo menos uns quarenta. Certo? com prédios maravilhosos, lojas, é uma cidade muito, Euclides da Cunha, é uma cidade muito linda e com uma rede hoteleira maravilhosa, sabe? Uma cidade maravilhosa para você fazer turismo. E a maioria dos prédios daquela cidade foram construídas, certo? Com areia desse rio aqui. Nós estamos aqui por volta de uns sessenta quilômetros da cidade de Euclides da Cunha, mas eles vêm buscar areia que muitas vezes eu vinha para cá, ia aqui para a casa do meu sogro, e voltava, às vezes vinha e voltava de carona dos caminhões que vinham pegar areia. naquela época era muito difícil condução, às vezes não tinha ônibus, certo? Muitas vezes eu vinha e voltava de carona dos caminhões que vinham pegar areia aqui. Isso é um registro que eu tenho o prazer de fazer para você ver o que é a riqueza de uma região que muitas vezes as pessoas não se dão conta. você está ouvindo aí, os papagaios tem aqui na região, papagaio passaram aí fazendo um barulho, coisa mais linda, né? Este arbusto aqui coloca essa frutinha aqui, é muito gostosa. Aí eu agora não estou lembrando o nome, rapaz, desta árvore aqui que coloca esse fruto aqui. Você vai pensar que é outra coisa, mas não é. Eu vou colocar nos comentários do vídeo, eu vou colocar o nome dessa planta, dessa fruta aqui. É muito gostoso. Agora, tem uma história interessante sobre essa frutinha aqui. Nossa! é muito gostoso. E eu sempre venho aqui, não é todo ano que ele bota. E eu tive sorte agora desse ano ele ter botado, pelo menos esse aqui está muito lindo aqui, carregadinho. Olha só como é que está isso aqui. E eu estou tendo a oportunidade de fazer esse vídeo aqui. é muito gostoso. Eu não lembrei o nome, se eu lembrar depois eu falo, mas eu vou colocar aí nos comentários do vídeo e você vai saber o nome dessa arvorezinha que coloca esse fruto. Muito gostoso. Olha, a folha parece uma folha de goiaba. Certo? É muito gostoso. Tem uma história linda, uma história linda. Isso aqui o pessoal diz que os animais, o suíno, o porco, ele come isso aqui, mas se ele comer a semente que o bicho fica esquartejado. fica esquartejado, não sei se essa palavra ele fica fraco dos quartos. Opa! É, lembrei o nome da planta, aqui tem outra, só que essa não tem o fruto. Essa daqui está sem fruta, mas o nome disso aqui é maçangana, é conhecido aqui como maçangana. A folha parece uma folhinha de goiaba e dá esse frutinho aqui. muito gostoso. É maçangana, eu lembrei o nome. Beleza! Aí eu vou aproveitar aqui, vou mostrar para vocês aqui, mais uma, umas árvores centenárias aqui, certo? Mais uma, uma craíba aqui, certo? Olha só, a grossura da bicho encostar aqui é perigoso que pode ter abelha aqui, eu vou levar uma carreira das abelhas aqui é rapidinho. Vai, vamos olhar. Olha só a grossura disso aqui, ó. Vou mais uma vez medir aqui em palmos, o meu, o meu palmo, a minha mão é pequena, tem 21 centímetros, só. talvez 22, sei lá, 21. Um, dois, três, quatro, cinco, seria um metro, né? Então, ela tem aqui uns dois metros de diâmetro no mínimo, né? É uma, uma árvore maravilhosa. Essa é a craíba. Olha as raizonas da bicha aí, que coisa mais linda. Então, tem, tem várias outras aqui. Vou aproveitar, né? Enquanto você vai olhando aí a natureza, vai vendo essas outras árvores aqui, certo? São, são todas craíbas. Tem algumas que essa daqui meio lisa é uma outra árvore. Eu não identifiquei essa aqui. Essa eu não identifiquei, mas essas outras aqui são craíbas. Essa outra aqui é grandona também. Olha só. Acho que essa é, essa daqui tem uns quatro metros de diâmetro, né? Tem uns quatro metros de grossura, de diâmetro, como você quiser. Certo? É enorme. enorme. Está certo que a madeira está assim, avariada e tal, mas é enorme essa árvore, né? Isso aqui é no sertão da Bahia, no Canudos, certo? Aqui nas margens desse, desse rio aqui. É, por isso que tem essas árvores assim, tão grandes. Eu sempre quis fazer um vídeo aqui, mostrando essas, essas árvores. Olha só. Para a gente ver ela, para a gente ver ela assim, numa, numa distância daqui, uns 360 graus aqui. Isso. Outra lindona aqui, né? Outra, outra árvore, né? Acho que aqui dá para você, dá para você sentir o tamanho dessa árvore, né? Deixa eu andar aqui para frente para você ver ela no todo, né? Contemplar ela aí de cima abaixo. Beleza! Bom, aqui agora, eu estou aqui nessa sombra aqui, isso aqui é um pé de juá. O juá, você já deve ter ouvido falar, o pessoal, escovava o dente com esse juá. Isso aqui você faz, é uma árvore medicinal, certo? É muito conhecido, o juá, essa, essa arvorezinha aqui, certo? Muito linda, juá. Aqui, eu continuo no, no leito do rio, você vê que aqui, ó, esse pedaço aqui tem, tem pedras também. É muito lindo quando está passando água aqui, nessas pedras, aquela coisa, aquela água clarinha, ela passa clarinha, ela não passa barrenta não, ela passa clarinha aqui, é a coisa mais linda. Ainda quero vir aqui quando estiver chovendo, que já tive oportunidade de estar aqui algumas vezes, quando estava chovendo. aproveitar e mostrar aqui essa pedra aqui também. Essa pedra aqui parece que foi cortada, né? Parece que teve uma intervenção do homem, mas não teve não. Ela é assim da natureza mesmo, né? Ela é esse, ó, essa, esse paredão aqui, né? É uma, uma pedra natural, certo? que paredão, certo? Dá uma virada aqui, ó, essa pedrona aqui, nossa, eu estou tão ligado nas árvores, né? Que coisa. Isso aqui é um incó, esse arbusto aqui é um pé de incó. O incó, ele coloca um fruto, certo? Esse fruto aqui, ó, que os animais comem, ovelha gosta disso aqui. E, é, e a gente come também. Isso é forte, rapaz. Esse não é todo mundo que gosta, não. Eu gostava de comer isso aqui. Eu não vou comer um pedacinho desse aqui, porque esse aqui está assim, ó. Foi os animais que, que comeram, né? Eu peguei um pedaço aqui no chão dessa, essa fruta aqui. Essa aqui é a fruta desta, deste, dessa árvore aqui, desse arbusto do incó. O incó, o animal, os animais comem a flor. Valeu, pessoal, um grande abraço, inscreva-se no meu canal no YouTube, certo? Tem, é, eu falo muito sobre a natureza, mas tem outras coisas aí, algumas curiosidades, que de repente você pode gostar. Muito obrigado, valeu!